O Inês punhecou, na fazenda de calcinha ele dançou Não adianta argumentar, todo mundo já falou Que o caminhão virou o que já foi Calma, Inês, como se cegueu, porque você gosta de beijar Ronaldo saiu com dois trabecos, do cheque seria ele foi dar Compreta, volta, pra gente, de lentes punhecou Na fazenda de calcinha ele dançou Não adianta argumentar, todo mundo já falou Que o caminhão virou o que já foi Calma, Inês, como se cegueu Porque você gosta de beijar Ronaldo saiu com dois trabecos, do cheque seria ele foi dar Compreta, volta, pra gente, de lentes punhecou Na fazenda de calcinha ele dançou Não adianta argumentar, todo mundo já falou Que o caminhão virou o que já foi